A movimentação foi intensa no centro de Manaus nesta segunda, 11 de outubro, véspera do dia das crianças. Muitas pessoas deixaram para a última hora a compra de presente para as crianças, nas principais lojas do ramo na cidade. O funcionário público, Alex Oliveira, disse que o corre-corre diário o impediu de comprar antes o presente do filho Luiz Vitor. Ele também disse que não viu tanta alteração nos preços dos brinquedos. Se eu for fazer a comparação no ano passado, praticamente a mesma coisa, não alterou muito não. Para o vendedor Jonas Souza, o dia das crianças deste ano não foi tão bom quanto no ano passado em relação às vendas. A gente fez bastante promoção por causa disso, por causa da greve do banco, que atrapalhou um pouco. Então, para não perder o dia das crianças, a gente fez bastante promoção para poder faturar. Segundo o gerente de lojas no centro de Manaus, o brinquedo mais procurado para as meninas foram as bonecas, enquanto as bicicletas foram os presentes mais requisitados para os meninos.